As primeiras bicicletas surgiram apenas no século 19 e eram impulsionadas com os pés e feitas de madeira. Mesmo assim, Leonardo da Vinci já tinha feito elas muito tempo antes como a gente conhece, com pedais e corrente. Todos indicam que existem ao redor do mundo 1 bilhão de bicicletas, sendo que 500 mil delas se encontram na China. Se a gente fosse estacionar bicicletas no espaço de uma vaga de carro, caberiam ao todo 15 bicicletas. O custo para se manter uma bicicleta é 80 vezes mais barato do que para se manter um carro. O fato de pedalar 25 minutos ou 4,2 quilômetros por dia diminui em 50% o risco de doenças cardiovasculares. Na Holanda, 7 entre 8 pessoas possuem uma bicicleta. Fala sério!